Música Abertura da 12ª edição do Jovens Estórios Jovens Boenses Esta é uma época em que as escolas do nosso município se unem em forma de jovens durante todos os dias E assim buscam todos com a mesma intenção, oportunizar os talentos de nossas escolas Pois são eles, nossos alunos, que brilharão com seus esforços, conquistando vitórias no curto período Demonstrando ao espírito competitivo a amizade e a alegria de celebrar o prazer de ser atleta O nosso excelentíssimo senhor prefeito municipal de João Lisboa, Jairo Madeira de Coimbra Excelentíssimo senhor presidente da châmara municipal de João Lisboa, Transimar Carvalho Sua senhoria, secretário municipal de educação, David Cantormani Almeida Alves Sua senhoria, secretário municipal de esporte, Poliano Lisboa Este que é um período dedicado a competições nas mais variadas modalidades Que são elas, atletismo, beat soccer, badminton, ciclismo, damas, futebol, futsal, queimada, tênis de mesa, vôlei de areia e xadrez O centro de ensino Rio-Amazonas, de ensino Henrique de La Roque Unidade integrada Rio-Ardine, gestor Rafael Alves da Silva, coordenador Mariano Gomes Centro Educacional Espaço da Sabedoria Unidade Escolar Alves Nova Rota Unidade Escolar Elja Maria Unidade Escolar Francisco de Assis Kimen Unidade Integrada Professora Ana Helena Calisto Unidade Integrada Benedito Leite Unidade Integrada Frei Tomé Unidade Integrada Joana Menezes Unidade Integrada Laurentina Pereira Mota Unidade Integrada Norte Sim Unidade Integrada Nossa Senhora de Nazaré Escola Municipal Aldaci Jorge Vieira Unidade Integrada Paulo Madeira Unidade Integrada Santrezo de Almeida Neves Declaro a 10, 12º Jogos Escolários Elegidos Jogos Mães Eu prometo que tomaremos parte nessa competição como competidores leais Respeitando e cumprindo todas as regras e regulamentos Que a regras e regulamentos Com certeza o esporte traz um benefício social e educativo para as crianças, adolescentes, jovens A gente fez uma programação organizada há três meses Há três meses, desde a abertura até os jogos que ocorrerão a partir de amanhã Os jogos que ocorrerão a partir de amanhã vai ter uma estrutura como a estrutura de abertura Acompanhamento por parte dessa educação de prefeitura municipal Para que tudo ocorra de maneira tranquila e legal Muito feliz de poder proporcionar essa festa bonita Aqui em João Lisboa da abertura dos jogos Uma abertura feita com muito brilhantismo Por parte dos nossos alunos Dos nossos professores, dos nossos secretários, dos coordenadores Uma festa muito bonita E você vê a motivação que os alunos têm de participar dos jogos E aqui nós temos realmente muitos atletas que se destacam Que se destacam nos jogos escolares maranhenses Já tivemos atletas que participaram dos jogos nacionais Temos atletas aí que competições a nível de estado Em determinadas modalidades Só dá João Lisboa Devido ao investimento, à dedicação e ao emprego que cada atleta tem E nós não medimos esporte para incentivá-los É uma expectativa muito grande Montamos uma ótima equipe para trabalhar com esses jogos Dá para ver pelo início, o grande início, que é a abertura E hoje inicia um período de 12 dias intensos de esporte na cidade Me preparei durante o ano todo E esse ano prometo dar meu máximo E conseguir representar bem a nossa cidade Isso sim, é muito importante É uma alegria enorme É uma felicidade enorme estar representando todos os atletas aqui Eu sei que para eles também é uma felicidade imensa E assim, a gente vai continuar A gente vai competir com a nossa força e vamos ganhar mais uma vez É, o meu objetivo é ser campeão e desfrutar o maranhense É, o meu objetivo é ser campeão e desfrutar o maranhense É, o meu objetivo é ser campeão e desfrutar o maranhense É, o meu objetivo é ser campeão e desfrutar o maranhense É, o meu objetivo é ser campeão e desfrutar o maranhense